E hoje a nossa churrasqueada é o famoso churrasco de varal. E tem também aquele espetinho de varal que qualquer um pode preparar. E para completar essa nossa bela churrasqueada, uma salada de varal com bacon. E aí, gostou do nosso cardápio? Não saia daí, hein? Eu já volto. Você já comeu churrasco de varal? Salada de varal com bacon. O varal é um legume de folhas verdes. Coisa linda. Salsichão, pequenininho, dois por dois. Capricha, hein, moço? Olha, um par de calças. Olha, comer varal. Vou mastigar até. Varal. Hum, salsichão. Que delícia! Vamos ver a linguiçinha também? Ai, hum, 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 ai, hum, 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 hum. Salada de varal com bacon. E Kiki roscou tudo. Amém.